Como é bom começar mais um Espírito da Letra. Já pensou? Estamos indo para o capítulo 29 do livro Nosso Lar. O Espírito da Letra está estudando cada capítulo. E você vai encontrar esses capítulos disponíveis para você assisti-los todos na TV Mundo Maior, assisti-los na TV Alvorada Espírita. Basta você desejar e estudando o livro Nosso Lar vai descobrir coisas muito ricas. Como temos avaliado em cada uma destas jornadas. Na semana passada nós vimos o André Luiz candidato ao serviço. O serviço chegou, ele abraçou, trabalhou o tempo que pôde. E agora, durante a madrugada, ele já podia até ter ido descansar, mas se ofereceu para horas extras de trabalho. E é exatamente agora, na companhia da enfermeira Narcisa, que André Luiz vai aprender muita coisa. No capítulo de hoje, o capítulo 29, vai falar sobre a visão de Francisco. Eles estão atendendo naquelas câmaras, onde as entidades que chegam do umbral são tratadas inicialmente, não é? Para se reequilibrarem. E André Luiz começa a conversar com a enfermeira Narcisa sobre aquelas situações. Aquilo que está acontecendo com cada um. Acompanhe o texto do início do capítulo. Vamos lá. Enquanto Narcisa consolava um doente aflito, fui informado que me chamavam de um aparelho de comunicação urbana. Como se fosse um telefone. Ah, quem será que está me chamando aqui, não é? Pergunta André. Era a senhora Laura que pedia notícias. Ih, esqueci de falar para a dona Laura, que eu estou aqui trabalhando, entretido no serviço. Você já notou coisa boa? Você está tão empenhado que se esquece até de você mesmo, de avisar as pessoas que você está ali, ocupado. Então, a dona Laura telefonou. E quis saber como é que estavam as coisas. Ai, eu pedi desculpa a ela. E forneci rápido o relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias, a dona Laura, parecia exultar, estar feliz, compartilhando o meu justo contentamento. E depois, quando terminou, disse, olha meu filho, trabalha bem, aproveite, embriague-se pelo serviço útil. Mas não se esqueça, hein? A nossa casa aqui também é sua casa. Essa casa está te esperando. Aquelas palavras encheram André de conforto, de estímulo. E então, quando ele voltou ao contato dos doentes, Narcisa lutava heroicamente para acalmar um rapaz que estava passando por singulares distúrbios. Eu então cheguei perto e procurei ajudá-la. E o pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava, acuda-me, acuda-me, socorro, por amor de Deus, tenho medo, muito medo. O olhar, o olhar perdido daqueles que exprimem profundas sensações de pavor, dava a impressão de que ele estava sofrendo muito. E ele continuava, irmã Narcisa, lá vem ele, lá vem ele, o monstro, sinta os vermes novamente, ele, ele, livre-me, livre-me dele, irmãzinha, não quero, eu não quero encontrar com ele de novo. Parecia um filme de terror. Alfred Hitchcock, o massacre da Serra Elétrica, o boneco assassino, alguma coisa estava chegando perto daquele rapaz, daquele espírito. Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados, você vai se libertar, ganhar mais serenidade e alegria, mas depende do seu esforço, meu filho. Faça de conta que a sua mente é uma esponja que está embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Eu te ajudarei a fazer isso, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. A importância do pensamento, estão entendendo? Estão vendo como é rica a obra do nosso lar? O pensamento de Francisco estava embebido em coisa azeda. Ele estava cultivando isto. Ela iria ajudá-lo, mas era ele quem precisava colocar essas coisas envenenadas para fora. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conselhos carinhosos, mas a palidez voltava. E ele novamente voltava a exclamar aquelas palavras, Minha irmã, olhe bem, olhe, ele, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me, veja, 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 não adianta nada. Estou vendo, Francisco. Respondi a ela, educada, mas é importante que você mesmo se ocupe, se disponha, que você mesmo ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava, chorando como criança, provocando compaixão. E ela dizia, confie em Jesus, meu filho, e esqueça o monstro. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E então Narcisa aplicou sobre o rapaz, fluidos salutares e reconfortantes, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Ai, puxa. Ai, que alívio. Agora estou mais tranquilo. Ai, acho que ele foi embora. Narcisa, então, ajeitou os travesseiros, mandou que uma outra ajudante lhe trouxesse a água magnetizada para que o rapaz bebesse. Aquela exemplificação da enfermeira me edificava, diz André. O bem, tanto quanto o mal, em toda parte, estabelece um misterioso contágio. O mal contagia no mal, e o bem contagia no bem. Observando, então, o meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a dar a mim informações que me iniciassem nos sublimes segredos do serviço. E eu então perguntei, ô Narcisa, dona Narcisa, quem é que o fulaninho aí está vendo, o Francisco? A quem que ele se refere? Ele está falando do monstro, do monstro. Está, porventura, vendo alguma sombra que eu não consigo ver? Ele está assediado por alguma entidade, alguma sombra invisível ao meu olhar? Será que eu também, se eu perceber melhor, eu vou ver o monstro fantasma? Fala para mim, dona Narcisa. É, você também quer saber, não é? Então, espera um pouquinho. Controla a sua ansiedade, hein? Se não, vai para a câmara de retificação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para descobrir quem que era esse fantasma do Francisco, que o Francisco estava vendo. Fique conosco. Estamos voltando com o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, que é o nosso roteiro. Você já tomou aguinha com açúcar? Aproveitou o intervalinho? Ai, deu uma respirada para conter a ansiedade. O que será que estava fazendo o Francisco ter aquele surto? O que será que ele estava vendo? Que monstro era este? André Luiz também está preocupado. Será que ele, André Luiz, também poderia ver esse monstro que só o Francisco estava reclamando? Será que era uma sombra que André Luiz ainda não conseguia ver, mas que estava ali com eles? Porque essa visão de Francisco era viva. Francisco via aquele monstro que vinha persegui-lo. Narcisa dizia, não, vamos fazer a prece. Ele vai embora. Ora, será? Ele vai embora? Então tem gente aqui. Será que se eu bobear, ele não gruda em mim também? André Luiz estava preocupado. Então, ele pergunta a Narcisa. Dona Narcisa, que coisa estranha é essa? Aí, dona Narcisa, para ajudá-lo, responde. André, o que Francisco está vendo, trata-se do seu próprio cadáver. Meu Deus do céu! André Luiz ficou sabendo que a visão de Francisco era nada mais, nada menos, do que a do corpo que ele tinha na terra. O que me diz, dona Narcisa? Eu exclamei, espantado. O defunto, ele está vendo o defunto? E está preocupado? Esse é o pavor dele. É, o pobrezinho. E agora Narcisa vai explicar por que o Francisco estava desequilibrado daquele jeito. Vamos ver se isso não poderá, nós mesmos não poderemos evitar conosco, hein? O pobrezinho, diz Narcisa. Acompanhe o texto aí. Ele era excessivamente apegado ao corpo físico. E veio para a esfera espiritual após um desastre, fruto da pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, lá no sepulcro, sem se conformar com a situação. Essa situação adversa que ele esteve vivendo. Queria firmemente levantar o corpo, o corpo morto, o corpo hirto, o corpo sem movimento. Ele queria levantar o corpo. Tal era o império da ilusão em que ele vivia. E nesse triste esforço, gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque ele fechava a zona mental a todo o pensamento relativo à vida eterna. Não pensava em vida que continuava depois da morte. Sua mente estava apenas vinculada à vida de carne e osso. Por fim, o que acontece com o corpo que morre? Apodrece. Os vermes fizeram Francisco experimentar tamanhos padecimentos que o pobrezinho afastou-se do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, aqueles que haviam sido seus pais na terra, possuem aqui em nosso lar grandes créditos espirituais. E rogaram sua internação na colônia. Os samaritanos, esses mesmos samaritanos que estavam chegando daqui a pouco na cidade, de volta do umbral, esses samaritanos trouxeram Francisco quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá sair daqui, das câmaras de retificação, tão cedo. O amigo, que foi o seu genitor na carne, presentemente está em arriscada missão, distante de nosso lar. O pai, não é? O que havia sido seu pai, está longe de nosso lar, em uma missão muito arriscada. Mas, aí André quer saber, ele vem visitar o doente? O pai vem ver? O filho está aqui? Ah, diz Narcisa, já veio duas vezes. E eu experimentei grande comoção, observando o seu sofrimento sincero. Sincero e contido. Tamanha é a perturbação do rapaz, que o menino, o moço, o Francisco, não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo na companhia do ministro Pádua, lá do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com o nobre amigo, que obtivera a hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se os dois bastante, comentando a situação espiritual, os recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Padro foi embora, obrigado a se ausentar por circunstâncias do serviço, o pai do rapaz me pediu-lhe perdoar-se o gesto humano e ajoelhou-se diante do doente. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. E beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando os dois a sós. Mas, André, notei que Francisco, desde este dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Puxa, puxa, Narcisa, como tudo isso comove. Comove as fibras mais profundas do coração. Mas, puxa, como pode a imagem do cadáver que o persegue, como isso é possível? É. Como que a gente pode imaginar um negócio desse, né? Pensar, como é que se levantava do túmulo? Como é que saía o cadáver lá do cemitério e vinha até a cidade de nosso lar, perseguir o rapaz, esse fantasma? Mas não tinha ficado na terra? André Luiz está preocupado. Ele não entende ainda o mecanismo das produções de imagens. E então ele fica, agora, incomodado. E como nós também, que muitas vezes não sabemos explicar as coisas, ele quer que Narcisa explique para ele, como é que Francisco, estando em uma enfermaria da cidade de nosso lar, sem ninguém a persegui-lo de verdade, conseguia ver o defunto, o cadáver que se aproximava dele como se fosse uma alma penada. É. No próximo bloco, nós vamos ver como isso é possível, porque Narcisa vai explicar. Fique conosco para o encerramento deste capítulo tão importante, A Visão de Francisco. Até já. Estamos voltando com o final do capítulo A Visão de Francisco, capítulo 29 do livro Nosso Lar. Você, tenho certeza, quer saber, aquilo que André Luiz também queria saber. Como é possível que o Francisco, o Espírito, estivesse vendo o seu cadáver, o corpo cheio de vermes, corroído, meio, metade caveira, coisas assim, né? Estranho. Esse não é um programa de terror, mas é que nós fazemos esse terrorismo. Vamos entender porquê com a explicação da enfermeira Narcisa. Como é que o Francisco visualizava aquilo que só ele via. Vamos ao final do capítulo 29, A Visão de Francisco. Acompanhe o texto da explicação que a Narcisa está dando ao André Luiz. Vamos lá. A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e, vindo o sopro renovador, não o abandonam. O sopro renovador é a morte. Enquanto estão encarnados, os homens apegam-se ao corpo. Não enxergam outra coisa senão ele mesmo. Não vivem senão do corpo e para o corpo. E, quando chega a morte, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade. E lutam desesperadamente por conservar o corpo depois que chega a morte. Querem levantá-lo, querem fazer com que ele volte a funcionar. Agora, continua o texto dizendo, Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. Expulsam os espíritos que estão presos a estes corpos. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. Vão para o outro lado, com medo. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no interior profundo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas e sofrem, muitos deles, até a eliminação integral do seu fantasma. Esse fantasma que eles carregam mentalmente vai ser eliminado na medida que aquela esponja que está impregnada do vinagre começar a espremer esse vinagre e não pensar mais naquilo. Mas as imagens estarão ali, olha, fecundando aquele medo até que se consiga eliminar esta visualização. E então, Narcisa, percebendo a minha comoção, diz o André, acrescentou, Graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, André, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à morte inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve a terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E então, calou-se Narcisa, e eu não me atrevia a interromper o seu silêncio. E agora, nosso silêncio deve nos ajudar a pensar. Será que eu não estou me apegando demais ao corpo? Será que eu não estou me fazendo de boneco musculoso ou de boneca bonita? Será que o corpo não tem sido mais uma arma do que um instrumento de aprendizado? Arma que a gente usa para ferir, para provocar, para seduzir? Se eu estiver achando que o corpo é a minha casa, quando ele morrer, eu continuarei nele, continuarei querendo fazê-lo viver, continuarei achando que a vida verdadeira é aquela que o corpo que está agora em apodrecimento vai me dar. E não vai. Então, a visão de Francisco, como diz Narcisa, nos alertando, é a da grande maioria das pessoas que não se preparam para o lado espiritual da vida. E mais do que isto, não se desapegam durante a vida física das sensações do corpo. Os apegos aos vícios, às práticas variadas, à busca do prazer, ao culto do personalismo, da estética, a não aprender a entender a passagem do tempo, a ter medo de envelhecer, são venenos que vulneram o espírito, que não poderá, por mais bonito, por mais plastificado, por mais cheio de coisas que o embelezem no corpo, levar tudo isso com ele para o lado de lá. Do lado de lá, estará como ele de verdade é. Então, o que acontece? Aqueles que construíram um castelo e que veem que o castelo agora está morrendo, se pegam, se apegam, ali querem ficar, até que vem o apodrecimento, a ruína do castelo e ninguém quer ver aquele corpo tornar-se tão feio como acontece com qualquer decomposição. E então, eles se sentem expulsos do castelo, mas a imagem gravada na sua mente, daquele corpo que incha, que muda de cor, que começa a ser comido pelos vermes, fica marcado porque é uma cena grotesca e ele então se vê visitado por este pensamento, pela imagem que ele acumulou dentro dele mesmo. Revelação, está vendo como a importância do seu pensamento vai fazer você ser feliz ou infeliz do lado de lá? Por isso que o espírito da letra nos ajuda agora a não fazermos essas bobagens. Está bem? Pense nisso. continue a ler o nosso lar. Entre no nosso site, assista os programas anteriores na TV Mundo Maior e na TV Alvorada Espírita. Envie seu e-mail dando sugestões, apresentando sua opinião. É um prazer muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado por mais este capítulo e até a semana que vem. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. A CIDADE NO BRASIL